Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. E eu estarei trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Me destruíram no Twitter. Game over. Bom, lá do canal da Juli, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas opiniões. E é sobre aquele vídeo que ela postou, né? Sobre as atitudes que algumas mulheres têm na internet, né? Aquele vídeo foi muito engraçado, até que ele ia fazer uma pequena retratação aqui no último vídeo, em uma parte do vídeo, né? Eu não deixei isso claro, né? E teve pessoas até que vieram me corrigir sobre isso. Eu tinha falado que eu não conhecia nenhuma mulher engraçada, mas, cara, ela é um exemplo de mulher engraçada. E ela, tipo, consegue passar um humor de forma inteligente, construtiva, e que faz a gente refletir muitas das vezes sobre aquilo que a gente tá vendo na sociedade. Nesse caso aqui, sobre algumas mulheres, não as mulheres. Porque falando assim, parece que a gente tá falando de todas, mas não são todas, igual aquelas que ela mostrou ali no vídeo sobre mulher. Então, eu peço dar desculpa pra Juli, eu não deixei isso claro, foi isso que eu quis dizer. No caso, eu quis dizer de mulheres aí que tão na mídia direto, né? Que passam em televisão e tal. Enfim, essas que eu tava me referindo. Mas, né? Só pra eu deixar claro, eu considero pra caraca a Juli aqui, uma das mulheres, além de inteligente, engraçada e bonita. Então, assim, eu vou ver esse vídeo agora com vocês aqui pra poder ver, né? O que ela estará falando a respeito, né? Eu não sei se ela vai estar respondendo de forma irônica, se vai estar respondendo de forma séria. Eu tô falando meio sério aqui porque é um negócio meio chato. Porque esse negócio já tá tirando a paciência, tá enchendo o saco esse negócio de cancelamento. Tipo, ah, eu dou a minha opinião, eu falo sobre uma coisa e, tipo, vem uma galerinha no Twitter que não concorda, que se dói e aí tenta destruir a vida da pessoa. Enfim, não acompanhei essa treta, tá ligado? Mas eu já esperava que isso fosse acontecer. Eu já vi um vídeo sobre isso, do canal do Gab, inclusive. Tá aí no canal. Mas, né? Vamos ver esse vídeo agora da própria Juli falando sobre esse acontecimento, tá bom? Então, lá vai deixando seu like, bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. E o jeito, essa poderosa Blair Shark está aqui. Pegue beijo à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu. Alexandre e Maria da... Vocês me perguntam por que eu me visto assim. Ou assim. Me perguntam se eu sou homem ou mulher. A resposta é que eu sou os dois. Oi, meu nome é Scar e eu sou uma pessoa bigênero. Então, pelo que eu entendi, só metade da louça é lavada. E aí, será que vai ter alguém reclamando desse cadeirante também? Um olhar sub-rodas? Porque até onde eu sei, ele não tá fazendo nada de errado, só humor. Ah, eu acho que já tentaram lixar ele também. Né, é aquele negócio que eu já falei. O cara, ele não pode ter uma opinião. O humor, hoje, em alguns casos, né? Eu acho que na maioria dos casos agora, se você fala qualquer coisa que fira, principalmente, um dos lados aí que é defendido por uma galerinha, né? Lado esquerdo, geralmente. Né? Então, aquilo dali é tomado como algo super problemático, né? O cara, cadeirante, fazendo uma piada. De repente, ele fez aquele vídeo ou aquele canal, até pra esquecer da própria dor, das próprias coisas, as dificuldades que ele tem passado. Ou não, ele é naturalmente engraçado e quer passar isso pras pessoas, justamente com o intuito de fazer com que outras pessoas, que de repente estão na bad, por assim dizer, ele conseguirem levantar o astral dessas pessoas. Mas por causa de um comentário, que muitas das vezes é a realidade, né? Então, o cara é, enfim, falado mal, tentam destruir, falam que não presta. Ah, pô, aí o cara fez mil vídeos super engraçado, super bem bolado. Ele faz um vídeo de um comentário da opinião sobre uma coisa que é de fato verdade. Pronto, se tornou o vilão. É complicado, mano. Pois é, pra quem aí não sabe, eu errei pra caraca. Fui moleca. Eu preciso muito melhorar como cheat poster. E é por isso que eu tô aqui com uma camisa de força, porque hoje a gente vai entrar no hospício. Eu descobri que pro Twitter, eu sou uma misógina por fazer piadas com mulher, sendo mulher? Isso é estranho. Não, não. Sério, véi. Que monstro que eu sou, fazendo cheat post porco. E gente, levando isso a sério. É só um amor de quinta série. Fazer o quê se eu não consigo sair dela? Ainda tem pessoas que não conseguem. Tamo junto, galera. Eu não estou suportando mais. Mas de verdade, talvez eu tenha me subestimado um pouquinho. E obrigado, mulheres do X, por me darem conteúdos e dinheiros. Por mais que me xingue por fazer cheat post me pareça estranho. Então, pera. Lavar a louça pra quê, né? Virem astronautas, já que falar isso é errado. Até porque rasgar a bunda no Twitter pra defender pessoas com atitudes questionáveis não me pareça a melhor das opções. Agora, resumindo essa parada aqui, eu basicamente tava respondendo uma mina que nem sequer sabe escrever. Eu só tava desabafando no Twitter. Eu não sei porquê, mas essas mina com foto de K-pop tava falando do meu vídeo sobre mulher na net. Na onde eu tô dando aquela zoadinha padrão, porque é o meu modus operandi. Assim como todo o conteúdo que eu faço no meu canal. Porque o meu canal é uma piada e não é pra ser levado a sério. E se você não gosta, tá tudo bem. É só não ver. Se uma galera do X não entendeu a ironia daquele vídeo, imagina de um vídeo que eu falo que eu quero macetar Pokémon. Mas olha aí o que ela disse. Tenho uma puta raiva e gênua. Acho que ela quis dizer genuína por essa de unir a Xixa, a bicha, é mulher, mas age igual um nerdola misógino. Quanto à lógica, só porque eu sou mulher, eu não posso falar as merdas que elas fazem. Eu tenho que aplaudir tudo. Não é como se um monte de gente já tivesse feito esse tipo de conteúdo antes. Pois é. Nisso eu respondi ela falando que eu realmente espanto esse tipo de mina que acha que tudo é misoginia. E nesse meu vídeo supostamente hiper, mega, misógino, eu mostro coisas criminosas. Tipo dopar a bebida dos amiguinhos pra eles ficarem eretos. Pois é, nada bom. Ou homem sendo assediado na rua. E uma mulher medindo a rola deles pra ver se cabe dentro. Chega a ser até engraçado. E eu nunca falei que é errado vender foto pelada. Eu só tô zoando aquelas que passam um pouquinho dos limites pra chamar atenção. Tipo essa futura esposa de alguém aqui. Quantos centímetros você tem de piru? 9 centímetros. 9 centímetros? Aguento brincando, cara. Meu Deus. Coisa! Eu não sei como deixar mais claro do que eu já deixei no outro vídeo, mas eu juro que eu vou tentar. Eu não estava generalizando. Quer dizer, vocês perceberam que eu também sou uma mulher? Olha só o que eu falei no vídeo. Oh! Né? Eu nem tinha percebido. Se ela não fala, eu não percebo. Cara, eu acho que a gente tem que tratar como retardado mesmo essas pessoas que gostam de pagar de retardar. Porque não é possível, cara. Ela faz um vídeo. Ela explica. E cara, vamos ser sinceros. Por favor, quem é que vai normalizar esse tipo de atitude? Tipo dessa menina aí que fica medindo a roll dos caras na rua. Tá ligado? Tipo, ela vai chegar normal, igual eu dei o exemplo, vou dar de novo esse exemplo. Eu estou na rua, aí eu estou passando com a minha mulher, com o meu filho, aí chega essa kinga aí e fala, ah, qual o tamanho da sua roll? Tipo, mesmo não estando ou não com a minha esposa, isso já é desrespeitoso. Mas todo mundo... Uh, que delícia. Porque a mulher é que está fazendo. Agora, de novo, o mesmo exemplo. Vou falar de novo a mesma coisa. Vai eu na rua fazer esse tipo de questionamento para uma mulher. Tipo, ah... Qual o tamanho do seu buraco? Ou sei lá, qual o tamanho do seu espeito? Algo do tipo, ou então pegar a minha foto da minha peça gigantesca aqui e mostrar aqui. O que você acha da minha peça? Essa chave de roda aqui do meu carro. Tipo, eu ia ser super, hiper, mega cancelado. Por quê? Um homem hétero falando. Tá ligado? Agora, quando é mulher, não. Que delícia. ...de anterior nos 35 segundos. E hoje vamos estar explorando o maravilhoso mundo da net de mulheres e seus conteúdos um tanto suspeitos. Como vocês podem ver, mulheres específicas. Eu não falei mulheres e seus conteúdos amigáveis. Mais pra frente eu falo melhor sobre pra ficar mais claro do que já tá. Não se pode subestimar a burrice humana. Sem contar... Se ficar mais claro do que isso, vira neve. Eu acho que mais claro que é neve. Será que eu sempre pego um estereótipo de pessoa pra zoar? Isso não é novidade no meu canal. Todo canal de humor faz isso. E teve muita gente martelando numa outra coisa que eu disse sobre mulher sem café com leite. Mano, para pra pensar, por favor. Tu não fica cobertando aquele filhado da puta não, hein? Se você é buscada. As minas se sentiram no direito delas postarem vídeo cometendo crime. E não só isso. Vocês acham normal uma mina ficar medindo a rola dos outros na rua? Ou dando estimulante sexual e só o que elas receberem são críticas? Porque eu sinceramente não acho normal. Ah, mas foi combinado! Se foi combinado ou não, ninguém sabe. Porque elas estavam colocando pra todo mundo como se fosse uma verdade. E com certeza se fosse um homem, a gente já sabe o que aconteceria. E eu vou pegar um comentário exemplificando e eu não vou ficar desenhando mais essa desgraça. E dê uma olhada só pra Martina Oliveira. Inclusive eu acho ela muito foda. Porque ela sabe o que ela é e o que ela tá fazendo. Só que os vídeos dela claramente não eram fakes. E o que aconteceu com ela além de críticas? Virou uma celebridade? Vocês têm certeza que a balança tá igual ao menos nesse quesito? Eu vou ter que realmente desenhar tudo? E tipo, o hate que eu tô tomando só reforça mais ainda o meu ponto. Tem milhares de pessoas defendendo essas atitudes. E ficando com raiva de mim por fazer piada. E quando vem que na verdade eu tô certa e que são pessoas questionáveis. Eles reforçam pra dizer que eu generalizei todas as mulheres. Sendo que, pela última vez, eu sou mulher. E sobre a coisa da AP virtual, que teve uma galera reclamando e defendendo e falando que eu não posso falar isso. E chamar elas do que elas são e trabalham. É a mesma coisa de eu não querer ser chamada de shitposter e humor merda que tá sério. Eu inclusive vi gente falando que o que elas fazem é a mesma coisa que eu faço na internet. Ah, não, 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 nunca, nunca, nunca vai ser a mesma coisa que a Juli faz na internet. A Juli, o conteúdo dela é bom, é inteligente, engraçado, como eu já falei, tá ligado? Essas aí, elas são realmente IP virtuais. E não adianta falar que não é, cara. Ah, mas eu não tô com outro homem no vidro. Não importa, você tá fazendo ali coisas que vendem nesses tipos de lugares que tem essa proposta sexual, tá ligado? Então, mano, não adianta você falar que faz igual a Juli, é sacanagem, meu irmão. Chega a ser uma ofensa pra Juli, na moral. Vender conteúdo. Bora começar aqui a falar o nome dos cachorros, porque cada cachorro tem uma raça diferente, né? Que argumento é esse? Os caras tão me colocando na mesma prateleira e se colocando. De quem vende foto pelar. É de fud... Meu conteúdo. Fazer gracinha na net. O conteúdo delas. Vender foto pelar. Vocês têm certeza que isso daqui é igual? Vocês também são P na net? Vocês são expostos dessa forma? Meu pai. Mas tá bom, tudo bem. Eu vou deixar a própria opinião delas que, pelo jeito, mudou. Eu fui atrás de saber. Antigamente, eu pensava que, tipo, não era nem próximo de prostituição. Porque pra mim, prostituição tinha que ter o ato carnal em si. Tipo, pessoal, entendeu? Mas quando a pessoa fala prostituição virtual, aí já é virtual, entendeu? É, é virtual. Então, tipo assim... Quando fala que é P virtual... É virtual. Nossa, que conclusão, cara. Eu não teria pensado nisso. E a concepção, tipo, pode ser. Quando a pessoa fala prostituição virtual, pode até ser, entendeu? E eu fiquei aqui me perguntando como que a porra do meu perfil no X, que tem 2k de seguidores, porque eu não uso direito, conseguiu pegar mais de 3 milhões de visualizações na segunda postagem. Eu acho que o Elon Musk foi meio desumilde nesse alcance. Daí, do nada, eu tava nos trending topics do Twitter, só que não era meu nome que tava lá. Era Haluca, claramente direcionado a mim, é óbvio. Onde eles não tavam falando ironicamente, era claramente uma tentativa de tentar me ofender ou diminuir de alguma forma. Porque há argumentos em si... Conseguiram, porque te... Conseguiram te ofender, né? Porque te confundir com Haluca, fala sério. Uma do meu vídeo que é bom nada, né? Só trechos que deixam em aberto. E quando a gente pensa que as pessoas vão argumentar, o que elas fazem é criar espantalho pra bater em coisas que eu nunca disse. E pra esses caras que tão me difamando pra um... Eu peguei um comentário que um cara fez num vídeo de um maluco que tá fazendo a mesma coisa. Falando coisas que nunca saiu da minha boca. Pra tentar me taxar de alguma coisa ruim. Então eu vou deixar o comentário aqui pra quem quiser ler, porque esse cara aqui foi foda. Não tem porque eu perder tempo defendendo o vento, na moral. Mas sobre essas mulheres aqui, eu queria muito poder rebater com argumentos, já que elas não sabem lavar a louça. Só que infelizmente o que teve foi gente me ofendendo e falando mal da minha aparência. Ou simplesmente, como eu disse, inventando coisas que eu nunca disse. Só que eles só estavam me chamando de feia cosplay da Haluca. Gente, fala sério. Cara, mano... Não é possível, cara. Esse pessoal tem que usar óculos, cara. Meu Deus do céu. Pondo que eu vivo o dia todo no Discord gravando a caldo dos outros. Quem dera poder ficar jogando Fortnite o dia inteiro com os meus amigos. Sim, a Haluca fez tanta merda que tão usando o nome dela pra ofensa agora. Esses caras aqui simplesmente pegaram o repulso da minha cara por me parecer algo que eu não sou. E tão usando isso pra me xingar. Foi até um pouquinho engraçado de ver, eu não vou negar. Eu literalmente voltei pra quinta série através do X, onde tem um grupinho de bulinadores e o nerd vigião pra ser zoado. Ou seja, os caruzos de peruca tão me atacando. Jogando contra o próprio time. Que time, cara? Tem que ter time, não. E se tivesse time, eu acho que vocês mesmas tão fazendo isso. Até porque eu sou mulher e vocês tão me atacando por fazer videozinho de humor. Se bem que eu acho que eu virei um macho, hétero, top, branco e misógino do nada. Foi mal. Mulheres maravilhosas. Eu desejo demonstrar o meu amor de alguma forma. Como que eu faço isso? Meu raciocínio é um pouco lento. Já sei. Agora sim, ninguém pode me taxar de misógino. Eu amo todas vocês igualmente. Vocês têm um cantinho bem reservado aqui. Dentro do meu coração. Imagina nascer, ser uma chata, feia e ainda por cima se parecer o Haluca. Sinto muito, mas tu tá parecendo a Haluca da Thumbnail. Mano, chata, feia e parecer Halu... Mano. Meu pai. Eu não consigo absorver nada do que você escreveu. No caso, ele tá falando do tweet que eu fiz. Você não conseguiu absorver nada porque usou o método da ofensa. Pra argumentar contra os outros na internet sem nem sequer pesquisar. E também porque falta neurônios pra poder entender o que ela falou. Que qualquer criança de 4 anos como meu filho entenderia perfeitamente. É. O famoso passou de duas linhas no leio. E esses caras aqui passam muito uma vibe de véio das fake news do WhatsApp. Fica compartilhando um monte de coisa que nem sequer eles sabem o que estão fazendo. Fui ver o vídeo da querida. Além da aparência, ela ainda gesticula e fala igual a Haluca. Parece que a gente tem um metaforando no pedaço. Teve gente que colocou até vídeo meu me comparando com ela, tá ligado? Vem vindo de volta, Haluca. Pois é, eu acho que quem tá Halucando de verdade é essa galera do Twitter. E não eu. Até porque eles estão problematizando e forçando a própria narrativa deles. Então podem falar o quanto quiser. Tá tudo bem se vocês se sentem bem desse jeito. Não sou eu que tô cometendo crimes ou acusando alguém de crime por fazer piadinha. Só que essa galera aqui do X começou a arrumar qualquer coisa tirada do... Pra falar que eu ainda sou mais parecida. Cosplay do armário da Haluca. Perdeu tudo. E agora precisa ser misógina e falar merda na internet pra agradar os idiotas. Homens. Entre parênteses. Sim. Eu sou a misógina da história e você não é a misândrica. Que tá chamando homem de idiota. Isso só provou mais um meu ponto que quando a zoeira é com eles, elas aplaudem. Mas quando são com elas, aí já é outra história. E o melhor é que eu tive esperança... Não. O engraçado é esse pessoal ficar usando essas palavras que se referem mais tipo a homens. Misógino é homem que dizem que não gosta de mulher ou tem ódio ou algum tipo. Ok. Eu até entendo. Mas aí vai usar isso pra mulher que discorda delas. Tipo... Como assim? É tipo chegar um... Sei lá. Um homossexual que... Tipo, embora seja homossexual, mas ele entende que tem muita coisa errada. Aí fala de um outro homossexual fazendo besteira. E o outro que é homossexual chega pra ele e fala... Você é muito homofóbico. Mas o cara é homossexual. Enfim. É muito... Sabe? A vontade de lacrar é muita, cara. E aí a gente esquece de raciocinar no que falam. França nesse comentário. Porque os chamados homens idiotas e imbecis... Teve mais de um chamando homens de burros. Eles estão me defendendo. E de todos eles... Só um que ligou pra ela chamando eles de idiotas. E a gente vê que nem eles sequer ligaram pra essa... Pois é, tem muita gente me chamando de misógina e o meu público. Só que como que eles podem falar que o meu público odeia a mulher, sendo que eu sou uma mulher e eles me acompanham? Qual a merda da lógica de alguém que odeia a mulher acompanhar uma mulher que faz piadinha? Bizarra essa frase inclusive, mulher que faz... Piada. E não só isso. Além de ter gente trabalhando do lado do metaforando pra analisar os meus gestos... E ver o quanto eu me pareço com a Haluca... Apareceu um monte de fiscal de piada pra determinar o que tem que ser dito em pleno 2024 ou não. Ah, pronto. Essa Juni tem um humor de pandemia de 2020 e 2021, né? Feliz 2018. Nossa, que humor de 2019. Ninguém mais usa isso. Desculpa vocês que veem piadas super atualizadas o dia todo. Me passem os seus ensinamentos. Eu peço, sejam 1.500 mulheres. Já que vocês são inimigas da quinta série. Como que faz pra zoar calvo e rola de homem? Não que eu já não tenha zoado calvo. Pois é, mas basicamente a maioria aqui que tá falando merda nem sequer viu o meu vídeo. Ou tão achando que eu generalizei todas elas. Inclusive, eu mesma. Sendo que não é verdade. Eu só tô zoando mulher que faz coisa ridícula. O vídeo é focado nisso. Eu não quero ter que ensinar o pássaro a voar. Na moral, tem coisa que tá tão na cara. Por que tô tentando aviadar o humor, cara? E nem vem me dizer que eu tô sendo alguma coisa sofóbica. Piadas são piadas. Não precisa ser boa ou ruim pra ser considerado uma piada. E se não gosta, é só que tá. E mulher, eu não sei porquê. Adoro ficar falando da aparência dos outros. E nem vem me dizer que eu tô errada e falando merda. Porque é só você olhar pro Twitter e pra um monte de gente que tá me atacando. Que voz forçada, socorro. Para de afinar a voz. Tem uma galera que tá falando que eu tô forçando a minha voz. Eu não sei porquê. E essa parte aqui de voz fina, eu não entendi. Porque todo mundo sabe que eu tenho uma voz de Enzo de Minecraft. De pessoa de 12 anos. Mas beleza. Pior que uma galera levou pro pessoal até o título do meu vídeo. Que doideira é essa? Mulher que fala mulher geralmente é a maior marmita do site. Mas baranga... Barangas que nem você também me deixam excitado. É. Mais feiosa, mais você se parece a Raluca. Tá bom. Por que falar mulher é ofensivo? O que tem demais nessa merda? Algum mendigo, por favor, preciso gentilmente cagar na porta dessas mina. Porque não é possível isso. Aí teve uma mina que respondeu ela falando... Eu falo mulher e homem. E essa gênia, ela fala isso daqui. Mas num tom pejorativo? Se você tá perguntando se ela usou pra ofender ou não. Então como você sabe que eu não falei em um tom pejorativo? Sendo que isso é só uma... Uma abreviação de um título sem entonação. Professor Xavier? É você? Eu não falei mulher pra tentar diminuir alguém. Foi de meme. Meme. Piada. Vocês só enxergaram do jeito que querem porque tão tentando arrasar e darem uma de transudas. Que pegam geral. Já que essa galera aqui tá me chamando de incel. Tão vendo problema num bagulho e nada a ver. No dia que vocês pararem de se preocupar com coisas como essa... Eu tenho certeza que vão ser muito mais felizes. E louças serão lavadas sem nenhuma preocupação. Até mesmo os pais vão parar de sair pra comprar cigarro. Nenhum pai ausente vai morrer de câncer de pulmão ou desaparecer. Confia. E olha só, eu usei até a palavra internet abreviado. Como eu pude cometer esse erro? Será que eu usei em tom pejorativo também? Eu ofendi a senhora internet? E a partir do... Peguei ai. Teve uma galera que falou que eu usei pra ofender. Tudo virou ofensa nessa bosta de mundo. Na verdade é uma parada que eu costumo colocar às vezes nos meus textos. Quando eu vejo algo que derrete os meus olhos. Inclusive, olha só, eu usei num vídeo onde eu tô zoando moleque hétero forçado. Quando eu nem sequer tinha crescido no YouTube. Mas sei lá, é muito doido. Elas querem ter o seu lugar de fala. Todas as mulheres têm que ser unidas. Uau. Só que tem um pequeno porém nessa história toda. Elas só te respeitam você mulher como eu. Se a sua opinião foi igual a delas ou se não o maior argumento de todos. O ápice do argumento. Marmita de incel. Pick me girl. Quer muito pica, mas é só ir pelada na esquina e você consegue. A piroca, já recebeu? Ai, como vocês descobriram que eu sou baixinha? Hum, mas convenhamos que não foi homem que eu chamei atenção. E sim de vocês pessoas, como eu posso dizer, super desconstruídes. Aí tu entra no perfil de algumas dessas mulheres incríveis, empoderadas. E tão falando essa parada que eu quero chamar atenção de homem. E descobrimos algo peculiar. Não aguento mais ser estereotipada e ser consolizada por ter seios fartos e deliciosos. A janta tá pronta. Sim, sou eu que quero chamar atenção aqui. Eu sou a marmita de incel. E quem vende vela de burrita pra chamar atenção é a empoderada. Quando a gente fala que o mundo tá doido, eu não tô brincando, na moral. Não é como se a Twitch permitisse mulher se gravando quase nua e não acontecendo absolutamente nada. Eu realmente tô louca quando eu digo que mulher faz o que quiser e que se for. Exceto eu, porque agora eu sou homem. Mas tudo bem. Não, é engraçado que ainda tem aquela falácia das feminimimis. Que fica falando que, ah, porque nós queremos direitos iguais, o homem é sempre privilegiado. Só que quando a gente olha pra o dia de hoje, não é isso que acontece. Você vê que o homem, ele não é tão privilegiado quanto a mulher. A mulher faz o que quer, como ela acabou de falar. Tem até exemplos que eu já dei na Twitch mesmo, né? Falou na Twitch aqui, mulher aparecendo quase nua. E de fato já aconteceu isso. Eu, sem pesquisar, aparecendo pra mim, acabando a live, aparece lá naquelas thumbnail, né? É animada, no caso, é tipo vídeo, né? Eu fecho a live e quando eu vejo lá pra poder apagar a live, aí antes de eu ir lá, aparece alguma coisa e tipo mulher, né? Com decote super pequeno, tá ligado? Com espelho lá atrás, que eu já falei pra vocês que apareceu um vídeo desse. E a mulher, ela tava numa bicicleta ergométrica, pedalando, um espelho atrás dela pra mostrar a raba dela com a, sei lá, aquela bermuda que parece mais uma calcinha, tá ligado? Decote, o peito, se ela respirasse um pouquinho mais, cair os peitos pra fora. Então assim, a Twitch não fala nada a respeito disso. Mas vai eu aparecer sem camisa lá? Vai eu fazer uma live sem camisa e deixar salvo lá? Não, porque o seu conteúdo é mais 18, que não sei o que, não pode. E você vai tomar aqui uma primeira restrição, um strike, alguma coisa do tipo. Homem não pode. Agora uma mulher fazendo esse tipo de coisa, tá ligado? Não só na Twitch, mas no YouTube também eu já vi. Instagram, em todas as redes sociais você vê que essa questão, no caso da mulher, poder fazer o que quer e não ter consequências, não é só na Twitch, mas é em todas as outras plataformas também que eu já vi, tá ligado? No Instagram, por exemplo, tem uma personal que ela treina várias meninas e tal, e já teve meninas também que são, acho que, atrizes, eu acho, se eu não me engano. E mano, eu até parei de seguir ela, porque tipo, ela bota, um negócio pra chamar literalmente a atenção de homem, né? Tu acha que, ah não, essa página aqui é pra mulher, que não sei o que, pra incentivar as mulheres a se exercitar. Ok, mas quando você vê a página da mulher, é uma mulher, é, é, é... Uma não, são várias, né? Aquela amostra ali, e todas, todas estão no mesmo padrão de vestimenta. O decotaço, e a bermuda de academia, aquele shortinho, né, de academia, melhor dizendo, cara, que parece mais uma calcinha. E aí ela bota logo ela pra fazer aquele exercício que ela tem que ficar, é, desculpa a palavra, mas não é levando pelo lado sexual, né? Mas é, o exercício que ela meio que fica de, digo, de quatro, né? Bota o cotovelo assim no chão e tal, e levanta uma das pernas pro alto, com aquele peso que fica na perna, pra fazer o exercício de glúteo. E já começa gravando desde a bunda da mulher, até a cara dela fazendo altos sons gemidos. Tu acha que isso daí não é pra chamar a atenção de homem? Você acha mesmo que isso não é pra chamar a atenção de homem? Então assim, cara, é, é aquela parada. A gente vê mulher fazendo um monte de coisa desse tipo, né? Ah, eu quero fazer e dança, faça. Não tem problema, mas o bagulho é. Então assim, a gente vê que é muito diferente, né, as questões que acontecem pras mulheres hoje do que pros homens. Exemplo do que ela acabou de mostrar nesse vídeo no outro, da menina indo na rua pedindo pra medir a rola do cara. Fala sério. Aí um cara faz algo do tipo, é assédio. Aí teve um outro vídeo que apareceu pra mim também, foi aonde? Não sei se foi no Facebook ou se foi no Instagram. Só que tipo, tinha um vídeo de uma moça que ela tava num avião e chegou um cara, tipo, guardando a bagagem dela. Ela tá sentada aqui, o cara aqui do lado dela guardando a bagagem e ela toda hora olhando assim pra ele, fazendo aquela cara de safada. Hum, sei o que, que delícia. Hum, hum, tal e tal. Tipo, comendo o cara com os olhos da cabeça aos pés. E aí eu me pergunto, e se fosse um cara, um homem ali no lugar dela sentado e uma mulher chegando toda gasosa fazendo a mesma coisa e ele fazendo esses gestos de caraca? Hum, ô, delícia. Mano, o que ia ter de gente falando que esse vídeo tá errado, que o cara é machista, é não sei o quê? Mano, é o que eu tô falando. Aí as mulheres vêm, as feminimimis e falam Ah, queremos direitos iguais porque os homens são mais privilegiados. Hoje isso daí não é uma verdade. Não é verdade isso daí. Bem, eu acho que eu consegui mostrar um pouco como funciona a cabeça das... iluminadas. O discurso é tipo, você mulher pode fazer o que quiser. Desde que eu concorde com isso. Eu esqueci de dizer, mas eu fiz uma piadinha com a mulher do Melzinho, que ela tá colocando estimulante no Guaraná dos amigos sem eles perceberem. E teve uns caras que estavam argumentando como se eu tivesse dizendo que o Stu tá liberado. E que eu tô romantizando isso, sendo que não foi isso que eu disse. Só que depois de dar o Melzinho, ela também não vai poder reclamar se eles quiserem comer ela, né? Eu falei que se eles tivessem vontade, ela não ia poder reclamar deles ficarem com vontade. Porque a garota simplesmente deu a p*** de um estimulante sexual pros amigos. E qualquer idiota que não esteja na maldade comigo consegue entender o que eu quis dizer. Então, tipo, não ofende chamar gente de... P***! É, não ofende. O que você acha isso? Beleza, também. Tá coema, né? Coema, coema, Júlia. Ah, mano. Mas é isso, gente. É... É viva a hipotermia, tá ligado? A hipotenusa também junto. A hipotermia com a hipotenusa. É isso, você pode fazer e falar tudo, desde que tudo que você fizer e falar esteja de acordo com a galerinha da canhota, tá ligado? É uma hipotermia do caramba. Infelizmente, cara, é isso. Nosso mundo nos dias de hoje, eu espero que isso mude, né? Com o passar do tempo, se bem que, né? Tudo indica que não, infelizmente, vai ser isso daí até o meu filho crescer. E eu espero que ele não, pelo amor de Deus, meu pai, me dá sabedoria pra que ele não venha ser dessa galerinha chata e mimizenta. Porque, pelo amor, tudo hoje é motivo de cancelamento. Se você fala um ai contra aquilo que julgam ser certo e tá claramente errado, pronto. Você é o errado da história. E eu fico, tipo... Caraca, os últimos vídeos que eu postei aqui, por exemplo, do Logica 101, do Traje Cômico, do Enguique... É... Essa galera aqui, tipo, embora eu sei que eles são mais da direita... Eu já falei que eu não me identifico com nem esquerda e nem direita. Embora as minhas opiniões e meus pensamentos tendam a cair mais pro lado direito, tá ligado? Mas eu não defendo nenhum dos dois. Mas só porque eu trouxe esses caras, os meus vídeos aqui no YouTube já ficaram desmonetizados, tá ligado? Um tá demorando pra... Já tem uma semana que tá com o cifrão amarelo em análise, tá ligado? Ou seja, se você fala coisas ou tem um pensamento que não tá alinhado com aquilo que a plataforma ou outras pessoas pensam... Então você é sempre prejudicado. É complicado esse mundo. Bom, é isso, né? Como eu falei e repito, o Junli, pra mim... Você é fera, tá ligado? Eu sou teu fã. Me tornei seu fã no primeiro vídeo que eu vi de você mostrando a tua cara, tá ligado? Eu já me tornei teu fã do teu jeito. É a tua forma de falar, de se expressar, de fazer piada. Mano, você é uma das mulheres que eu posso dizer que é engraçada, tá ligado? São poucas que tem e você é uma das poucas que existem, tá ligado? O que eu posso dizer. Vou deixar o link do vídeo dela aí na descrição do vídeo, gente. Bora dar uma moral pra ela lá, dar forças pra ela. Espero que ela tenha sucesso na vida e é isso. Quero deixar agradecimento aos membros do canal que têm me apoiado a todo mês. Muito obrigado e se você quiser ser membro do canal, clique no Seja Membro aí embaixo. Não tem como ser membro, não tem problema. Vem todos os dias aí de segunda a sexta-feira, 10 pra meio-dia e 4 da tarde. Tô tentando colocar sempre nesses dois horários, nesses dias, né? De segunda a sexta-feira. Se você conseguir ver o vídeo do início ao fim e compartilhar com seus amigos, isso também já me ajuda para um caramba, tá bom? Vou ficando por aqui. Até a próxima. E valeu! E valeu! O tubarão do áudio não vai me parar Eu vou nadar por tramaré até chegar lá As palavras ruins eu vou ignorar Pois o tubarão do áudio não vai me derrubar